Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kei Faleigudu E como vocês estão vendo aí, estou jogando o Clash of Clans, galera E também eu jogo o Clash of Royale Bom, como eu estou no computador aqui, vocês já devem ter visto aí pelo título do vídeo Que é iniciante e alguns comentários, um ataque em tempo real e alguns comentários sobre atualização que teve E um aviso que teve referente a pessoas usando programas ilícitos Tem muita gente contraditória falando que vai dar ban Principalmente se o pessoal da Free Cell e outros que estão debochando e não concordando se isso vai acontecer ou não Por exemplo, eu estou usando aqui um programa, estou jogando não do meu smartphone Mas eu só tenho apenas uma conta, uma única conta, jogando aqui Clash of Clans E estou, querendo ou não, perdendo tempo, se eu tomar ban ou etc Eu nunca fiz nada de errado e também não tenho por que procurar programas hacker para ganhar dinheiro Ou alterar mod, ou testar Mas algumas pessoas podem estar fazendo aí sem eles descobrirem, etc Com a DPK do próprio jogo, que provavelmente deve estar disponível E alterarem essa DPK ou parem para um outro servidor Mudarem layout e criarem um outro tipo de Clash of Clans Um Clash of Clans X, onde os personagens são mais piores Ou um Clash of Clans Real, onde as construções são muito mais potentes e muito mais fortes E a pessoa realmente precise batalhar mais Isso seria um plano meu que eu teria mais para daqui 8 meses Estar tentando modificar a DPK do Clash of Clans Mas, enfim, é para ser, o pessoal vai ser, digamos, banido e etc, etc O que eu tenho aqui hoje, eu ia passar mais algumas dicas Que vocês podem ver que eu não gastei minhas gemas Mas que ele não é um jogo pay to win Claro que tem o cash, tem pessoas que compram e investem Que querem subir, querem gemar muito rápido para subir de level Para equipar e deixar a base fodona, etc Porque, ó, leva um horário Como vocês podem estar vendo aqui na minha base Eu levo aqui, ó Opa, cliquei errado Como vocês podem estar vendo aqui na minha base Esse daqui demora 5 horas para fazer, entendeu? Esse outro aqui, ó, demora mais 5 horas para upar Sabe? Então isso demora muito Mas eu não tenho pressa de sair daqui Eu não tenho pressa em ser derrotado E nem nada do gênero Até vou mostrar para vocês aqui Que eu estou farmando E mesmo perdendo ou alguém me invadindo E sendo derrotado Existem outras pessoas que param, desistem E a vila deles ficam lá Justamente para ter essa dinâmica Dentro do próprio jogo, né? A vila do cara fica lá Você ataca, você rouba a pessoa E pronto, certo? Então não tem dificuldade Não tem como ter recurso O jogo está me enganando O jogo está me roubando E mimimi, etc, etc Eu vou mostrar para vocês aqui Esse replay Eu vou deixar rodando aqui Da melhor maneira possível Tá? Que é um replay que eu fiz só para farmar Porque o importante do Clash of Clans Tem isso de realmente você Ou você farma Ou você vai atrás de troféu Cada um tem um objetivo Ou simplesmente você ataca Só para fazer um teste de tropas Etc, etc Então percebam que o tanto de ouro E de elixir que eu consegui pegar Mas você matou o mundo Cara, não importa Eu estou buscando ouro Porque é um atributo que eu tenho Estou tendo mais dificuldade Nessa fase que eu estou ali agora Acho que eu estou com O centro de vila assim E eu estou precisando Formar mais ouro do que elixir Então eu não me importo muito Sabe? Então as pessoas olham assim Ah, o cara atacou Mas ele roubou todos os recursos E eu também estou perdendo recursos E eu também não me importo Se você ganhar Se você achar minha vila E quiser filmar E quiser tirar print E zoar com a minha vila Mas você vai ter que saber Como é que está o layout dela antes Cara Aí eu espero que vocês tenham gravado ali O meu tipo de layout E o meu clã Que agora eu entrei no clã Gostaria de agradecer aí O pessoal da Narcos Tá aqui o meu clã Vou mostrar aqui pra vocês Então se vocês veram a vila aqui Do Gudu No momento que eu estou gravando Esse vídeo aqui Eu estou no level 21 Mas se vocês verem aqui Que eu estou no clã Da Narcos Então vocês vão acabar Deixa eu ver aqui Blá, blá, blá Ah Enfim Fazer o login Blá, blá, blá É No momento aqui não Ué, cadê? Me perdi Cadê? A guerra terminou Ué Aqui, ó Clã A minha de clã Aqui Eu sempre me perco, gente Me desculpa Mas eu sou muito iniciante Ainda no Clash of Clans Certo? Então aqui, ó Eu estou aqui no clã Da Narcos Vocês estão vendo o código Do clã aqui O total de pontos recebidos O total de guerras vencidas Uma coisa que eu acho Que pode faltar um pouquinho É De informação No Clash of Clans Seria com relação Às derrotas Sabe? Quantas vitórias Precisou pra ganhar Porque a gente só Vive de vitórias Aqui no Clash of Clans Não que isso seja ruim Entendeu? Mas Né Fica meio que Tipo Como é que eu posso Explicar pra vocês É Você só tem Vitórias e vitórias É meio que uma alusão Eu gosto de jogos Assim Porque lembra muito Age of Empires Então é um jogo de estratégia Que você deve atacar Por um lado Ou pelo outro Independente se sua Base for derrotada Que nem vocês viram ali Que nem mostrou Pra conseguir suprimento Às vezes você ataca Uma vilinha Que não é tão forte assim E não tem problema Sabe? Não tem problema Entendeu? Então é bem tranquilo Assim Com essa relação Também O próprio jogo Assim que você tiver Gema suficiente Que o jogo vai dar Mais gema Eu fiquei sabendo já Você pode simplesmente Comprar aqui Elixir Entendeu? Vai abrindo outras opções Que eu já percebi Mas a opção que eu tenho Agora por enquanto Por eu só ter isso de gema São essas opções Aqui Mas tem a parte do dinheiro Se você quiser comprar Por dinheiro Cara Fica a seu critério Você compra as gemas E as gemas Depois você converte em ouro Elixir Elixir negro Que eu ainda não tenho Mas eu acho que não compensa É um jogo que você Vai estar aí Jogando um ano Um ano e meio Vai ficar Você vê 11 Depois de dois anos de jogo Etc Porque realmente O jogo Ele te dá Essa opção Mas Cara É muito mais difícil Você sei lá Ter um centro de vila Level 20 O pessoal está sempre atualizando Colocando aí De acordo com o mundo Jogando O jogo tem dois anos Fez dois anos Esse ano Então É um jogo aí Que eu achei bem interessante Vai levar muito tempo Você pode deixar lá Ausente E depois voltar Depois de seis meses Que você não tiver Mais um ritmo Mas se você quiser upar tudo Que nem um maluco Que nem um louco Quiser criar uma estratégia diferente Uma estratégia perfeita Ou buscar um layout perfeito Um layout engraçado Etc Etc Ou quiser fazer alguma coisa Assim O jogo também te dá Essa liberdade Porque vai chegar uma hora Que você vai ficar monótono Né Que nem Eu não Imagine se eu tivesse upado Tudo isso daqui Eu ia ter que deixar Um monte de tropa Parada Daqui dois, três dias Eu ia entrar na minha base Ia ver se alguém me atacou Se eu não me atacou Deixar a defesa perfeita E acabou Entendeu Não faz mais sentido Então Provavelmente eu vou chegar Um dia que Se não tiver atualizações Suficiente Que não vai ter mais nada Para fazer Como acontece Com muitos outros jogadores Chega uma hora Que você não tem mais o que fazer Né Mas espero Por eu não estar usando aqui É Tem o pessoal falando Que o BlueStacks Né Que é um programa Que ele só emula O jogo Aqui Ah mas ele podia deixar Com um autoclique No computador Fazendo as tropas Medir Deixar com macro Com boot De clicar E etc Bom Se eles fizerem um script Decente Para validar Onde a pessoa está clicando É Contanto que não seja Um retardado Ou alguma coisa assim Um bot Repetindo né Depois de alguns segundos Eu acho que seria possível De você banir as pessoas certas Que o utilizam De né E por aí vai Certo Bom Se você achar minha vila Não se preocupe Eu vou mostrar aqui Para vocês Uma invasão aqui Que fizeram agora Porque Como eu falei Cara As pessoas roubam Né Aqui ó O cara roubou bastante ouro Por mais que eu tivesse Muito muito ouro Deixa eu mostrar O jeito que as pessoas Atacam aqui Pera aí Deixa eu ver Acho que vai ter que ser Aquele replay mesmo Que eu não tinha Muita Muito elixir né Mas é tão legal Quando você defende Eu ganho mais troféu Quando eu defendo Do que eu atacando Os outros Mas eu não tô Buscando troféu Então eu tô bem sossegado Esse daqui Né O Quem que era Princess Diane Da Pulsão em Gilas Que que ele fez aqui Ele lançou um Um ataque aqui Com uma arqueirinha Aí já tá puxando As tropas do clã Lá Eles tão indo lá pra baixo Pra surrar essa arqueira Ele veio com 71 arqueiras E com E com 47 bárbaros Né Ou corredor Como eles falam Não Esse daqui é bárbaro Desculpa Corredor é o que fica No javali E foi limando Um a um E tal Foi dividindo Foi colocando aqui Né Todo Arqueira é level 2 Os bárbaros são level 3 Então É tropa de farm Ele olhou ali Pô O cara tem 48k De ouro Disponível Pra saque E mais 21k De elixir Essa porcentagem Galera Eu também não entendi muito bem Se é uma porcentagem De 2% Do que você tem Porque se eu tô com 200k De ouro Quanto que é 20% Do meu ouro Sabe Eu não tive essa noção Ainda Então Mas Provavelmente Como eu tava com 200k Se você pegar ali O mais próximo Seria acho que 2% Pra dar 48k Acho que mais ou menos isso Então 2% Do que você tem em estoque É o que Você deixa disponível Pra saque Ou pra Eles te furtarem Certo Acho que 2% É um valor Bem Bem bom Assim Porque é o que Eu perdi Então tem essa Contatividade Do Clash of Clans Isso eu achei Muito bacana Aí ele já ferrou Com tudo na minha base Já entrou aqui Com os Bárbaros level 3 Meus canhões Não tão Maximizados Pro CV4 ainda Só acho que Só as torres arqueiras Estão maximizadas Mas fazer o que É um layout simples Ele entrou com muita tropa Aqui ele venceu Pela quantidade Não pela qualidade Ou seja São praticamente Aí 150 150 guerreiros Contando a soma Dos dois Que foi 70 Mais 70 Mais 70 Dá quase 150 Guerreiros Aí Detonou tudo Explodiu tudo Aqui Mas não ligo Eu tô bem tranquilo Dá até pra ver Que você vê Que é o dessa pessoa Que me atacou E roubou 48k de ouro Saiu rico E mais 14 troféus Dá pra voltar Aqui Isso é uma coisa Bem bacana Também Você vem aqui Na cartinha E dá pra clicar Nele aqui E visitar Vamos ver Como é que é A base dele O centro de vila Dele é level 5 Acho que foi Esse cara aqui Não sei se ele chegou A querer se vingar De mim Mas eu ataquei Alguém Com um layout Parecido Que esse daqui Levei uma grana Também Mas o CV dele É level 5 Ele tem bem mais Olha Consegue 120 De tropas Então É praticamente O dobro de tropas Que eu consigo Não Mentira Eu consigo só 80 Vou fazer um ataque Aqui pra finalizar o vídeo E vou ver E vou ver se eu consigo Encontrar aqui Alguém Senão o vídeo Vai ficar muito grande Bom Era mais pra dar Minha opinião Mesmo Não sei se eu vou fazer Se vocês tiverem Alguma ideia De layout Alguma coisa diferente Esse cara aqui Tem 35k de ouro Mas eu tô buscando Meio termos Geralmente Mas eu vou atacar Pra finalizar o vídeo Depois eu faço Outro ataque Com outra pessoa Já deu pra atacar Aqui por dentro da base Tem alguns buracos Aqui Isso daqui É muito interessante Vamos jogar aqui já Jogar aqui o pessoal Do Braz Aqui ó Eu cliquei sem querer Porque na verdade A minha ideia aqui Minha ideia principal Aqui Era simplesmente É Ter diminuído a tela Com o control Aqui pelo mouse Era até feito isso daqui Mas vocês podem ver Que eu Teve um buraco Então foi na sorte Poderia dizer Que isso daqui Foi a cagada A cagada do vídeo E vamos amanhã Ver aí o que acontece Com esse Com esse ataque aí Desculpem se a câmera Estiver Ruim As arqueiras e os bárbaros Já fizeram arregaço Ali no elixir Já tô levando Todo o ouro aí O elixir é suficiente Acho que com uns 8k de elixir Eu já consigo recuperar Toda a minha tropa Porque eu tô fazendo aí Em torno de De 20 arqueiras E 20 bárbaros O custo Se vocês quiserem calcular Eu não sei se existe Uma calculadora De clash of class Pra ver quanto De elixir vai gastar Ou quanto de De ouro Vai gastar Pra você fazer Alguma tropa Alguma coisa assim Ó Pra ele não ficar apanhando Ele vai querer Quebrar o muro Vou usar um quebra-muro Aqui vamos ver Aí já liberta aqui Porque senão Eu perco o GG Que é o gigante Mas acho que ele vai Acabar morrendo Ele não vai conseguir Levar aquela toy Mas enfim Tô bem tranquilo Eu vou ganhar Os 19 troféus Depois que eles Destruírem aqui Ó Ela não levou O bárbaro Esse bárbaro É valente Uma Uma pequena falha Que eu acho Que do clash of class É que quando você Solta As tropas No acampamento Por mais que elas Fiquem vivas Infelizmente Elas acabam Não retornando Seria interessante Se voltasse Pelo menos Uma porcentagem Ou 50% Daquelas tropas Que ainda ficaram Vivas no campo Do inimigo Certo Porque aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 Tropas Né Então seria interessante Se voltassem 2 bárbaros E voltassem 2, 4 Voltassem 4 arqueiras Porque Aqui você Simplesmente Gastou todas as tropas Ó Eu tô atacando Em geral Assim Tô revezando Deixando tipo 24 arqueiras 24 bárbaros Nesse caso aqui Eu acabei levando Mais bárbaros Só que simplesmente Eu deixo fazendo tropa Aí quando eu volto Já tem mais tropa Feita aqui na base Mas Aquelas Aqueles guerreiros Que ficaram vivos Infelizmente Eu não tenho Como Recuperar eles Né Eles simplesmente Morreram Com relação ao Custo benefício Você pode Vocês podem perceber Aqui que a arqueira Ela gasta 80 De elixir Então Uma matemática Simples Aqui eu vou puxar A calca aqui Pra vocês não acharem Que eu tô roubando Né Se eu preciso fazer Aí 15 Né Eu vou gastar Aí menos de 1k De elixir Pra tá fazendo 15 arqueira Vezes 15 Ó Menos de 1k Não Calculei errado Vou tá gastando 1200 de elixir Então é muito baratinho Fazer aquela quantidade De elixir E recuperar Aí mais de 5k De elixir Geralmente eu faço Isso Na questão do ataque Então Questão de recursos Do próprio Do próprio Clash of Clans Só tenho A elogiar Mesmo É um jogo Muito interessante Muito bacana Aqui vai faltar Eu sempre tô tentando Levar Deixa eu faço Um Aí aqui Dois E dois Aí depois eu completo O que sobrar O que faltar Porque eu só posso Treinar 80 tropas Posso treinar 80 Então eu tento Sempre revezar E deixar tudo Maximizado Meu centro de vila No momento Tá level 4 E eu tô seguindo Aquela dica Que eu mesmo Acabei criando Que é upar tudo Infelizmente Eu prefiro Dar uma upada Melhor nas defesas Aqui Primeiro Pra depois Tá melhorando Os coletores Que é uma falha Que eu esqueci Da outra vez Vocês podem ver Que o coletor Tá level 4 Ainda já era Pra tá level 7 Ou level 8 Mas infelizmente Eu acabei esquecendo E o construtor Em breve Vai chegar Porque ele tá Custando ali Se eu não me engano 500 gemas Aí eu tô conseguindo Gema onde? Fazendo os eventos Por isso que vocês Não podem gastar Gema no comecinho E coletando Essas madeiras Aqui Esses troncos Que tem aqui Tem esses camponeses Que não servem pra nada Eu posso recuperar O recurso Eu recupero sempre Uma porcentagem Do recurso O cara me roubou Aquela hora 48k Aí é só você ver 9 de 48k Praticamente Eu peguei aí Não sei Vai me faltar aí Acho 5% Né 48 mil Vezes 0,05 Não Vai dar mais Vamos ver Quanto que é aí 48 mil Divididos por 9.770 É que não deu redondo Né É praticamente 9% 48 mil Vezes 0,0 Opa 0,9 18% Aquilo ali foi 9% 18% É uns 20% Mais ou menos Do ataque da pessoa 48 mil Vezes 0,20 É 20% Do que a pessoa roubou Eu posso recuperar Tá vendo Carrinho do saque Eu posso coletar aqui E já era Recuperei meu 20% E já era Mas é claro Que se alguém Vim me atacar aqui Eu vou ter Essa porcentagem Aqui de novo 291 Calc Ó 291 Vezes 0,2 Ó lá Vai ter 20% Para o pessoal Roubar aqui Ou seja Tem 58k Aqui Tinindo Eu vou fazer mais alguns ataques Antes de 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 finalizar aqui Meu dia Aí tá terminando de fazer as arqueiras Aí vai terminar de fazer aqui os Os personagens ali Eu geralmente deixo 15x15 Vai dar 31 30x30 E Né E só deixo isso daqui Porque Eu não tô mais usando Os gigantes Tem gente que ataca com 11 gigantes E o resto é tudo arqueira Mas eu achei que esse ataque Com o bárbaro e o arqueiro Acho que foi melhorzinho Até porque os bárbaros Eles são mais São mais rápido Né E parece que eles aguentam A questão de dispersão deles assim Pela velocidade É bem mais Tá sendo bem mais prático Meus ataques com o bárbaro Eu não tô muito afim de subir troféu Mas Infelizmente acaba subindo Aí Quem sabe Ganhar o bônus aqui do lado De prata e tudo mais E a ideia é subir até A liga Não a liga de prata Mas é subir acho que até A liga de ouro Ou cristal Aí depois não tem nenhum problema Porque daí dá pra descer Tranquilo Porque o que que acontece É Se você sobe A liga aqui De De ouro Você ganha 500 gemas Cara Só por subir de liga Então essa parte aqui É muito interessante É muito bacana Eu não sei Como que dá pra identificar Que alguns jogadores Eles tão com esse símbolo aqui Eu posso dar um visitar aqui Esse cara aqui é o que mais tem troféu Mas acho que ele é a liga diamante Ele tem um CV aí Level 11 Tá todo maximizado Provavelmente Eu não manjo muito Dessas putoreias da maximização Mas Né Os melhores clãs Os melhores jogadores Ó lá Tem 5.900 e pouco Então é Com certeza o cara É titã Na liga de titã Aí Ó 4.100 ou mais troféus É o que representa Porque eu vejo Esse símbolo de cristal Aqui ó Eu fico pensando Que eles estão Na liga de cristal Mas Não estão Estão na liga de titã E talvez eles Coloquem aqui Liga deus Alguma coisa assim Cristal Mestre Campeão E titã Porque teria que ser Alguma coisa maior Que titã Que são os deuses Mas se bem que os titãs Que mataram os deuses Bom Pra ganhar gema Tem essa mulherzinha Aqui do lado Que é a parte de conquistas E tem 72 conquistas Que dão gemas Eu não vou saber Se tem alguma conquista Aqui Com relação A questão De depois Parar De não ter mais Conquista Nem nada Sabe Mas eu nem chego a ler Muito pra mim Não ficar neurótico Sabe Tipo Atualiza o armazém Pro level 10 Mate os goblin Sabe Tipo E por aí vai Dá XP 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 E vai indo E vai indo até acabar Aqui Dá bastante XP Mas Ela dá Essas pedrinhas aqui Recompensa 50 Defenda-se De 250 ataques Eu vou ganhar 50 gemas Só pra pessoa Vim e me defender Junte-se a liga de cristal Ou seja Chegou na liga de cristal 250 gemas Então Tô tentando Tô tentando E daí Você vai ganhando Gemas Destrua 20 artilharias Mas Essa parte Das gemas Aqui é um pouco Mais difícil Porque precisa Estar um level Muito mais alto Do que eu me encontro No momento Mas só de chegar Na liga Lá Na liga cristal Eu não me importo Muito Enruchar Os troféus Eu tô só Farmando E quem sabe Devagar e sempre Talvez dê certo E também Aqui tem Conquiste 1250 troféus Em batalha Multijogador É aqui Esse objetivo Aqui 1200 Ou seja Eu tenho 800 Faltam 400 Troféus Talvez Semana que vem Eu já consiga Ruxar esses troféus E daí Com esse 450 Eu já consigo Comprar Vim na loja Comprar A cabana Do construtor Provavelmente Vai ajudar Muito Essa cabana Do construtor E eu já consigo Comprar Com um pouquinho Mais que eu já tenho Aqui Eu já consigo Comprar mais Dois construtores Que vão ajudar Bastante nesse começo Aí Porque daí Futuramente Você ganha Gema Adoidado E já não precisa Mais de construtor Já tá tudo Maximizado Você acaba usando Usando as gemas Para evoluir Agilizar E tudo mais Etc Você vai clicar Aqui Aí você vai Completar com Seu sim Aí você clica E completar E já era Eu já vejo Pessoas que tem 5k Mas eles jogam Há um ano Então é chão Que tem aí Pela frente Bom pessoal Vocês gostaram Do vídeo Vocês entrem Aqui no meu Canal Youtube.com Barra Gudo Oficial Ou digite Ali no Pesquisar Gudo Oficial E inscrevam-se Certo Felizmente Até o final De abril A gente não conseguiu Chegar a meta Dos mil inscritos No canal novo E também Aqui no facebook Que a meta Era 500 curtidas Então Se vocês gostaram Dêem um like Porque os últimos Vídeos Não teve muitos likes Pessoal Ajudem E é isso Até o próximo vídeo E fui Eu vou fazer Mais uns ataques Ainda Hehehe